Música Almeida Júnior, cujo nome completo era José Ferraz de Almeida Júnior, foi um pintor brasileiro nascido em 8 de maio de 1850, em Itu, São Paulo, e falecido em 13 de novembro de 1899, em Piracicaba, também em São Paulo. Almeida Júnior foi um dos principais representantes do movimento artístico conhecido como naturalismo no Brasil. Ele estudou pintura no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e posteriormente na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1876, Almeida Júnior viajou para a Europa, onde estudou em Paris e em Florença. Ele ficou particularmente impressionado com o trabalho de artistas realistas e naturalistas, como Gustave Courbet, Jouard François Millet, Jules Bastian Lepage. Ao retornar ao Brasil, Almeida Júnior tornou-se um dos principais expoentes do naturalismo, um movimento artístico que valoriza a representação fiel da natureza e da realidade cotidiana. Suas obras retratavam principalmente a vida rural no interior de São Paulo, com seus personagens simples e suas atividades diárias. Alguns dos trabalhos mais conhecidos de Almeida Júnior incluem Sua obra teve grande influência na arte brasileira e ajudou a consolidar o naturalismo como um movimento importante na história da arte no país. Infelizmente, Almeida Júnior foi assassinado aos 49 anos de idade em uma estação de trem em Piracicaba, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Sua morte prematura foi uma grande perda para a arte brasileira.